Daranara naranara naraná Daranara naranara naraná Ele não pode me ver quieta logo, vem me provocar Didi seu safadinho gosta de me ver dançar Ele não pode me ver quieta logo, vem me provocar Didi seu safadinho gosta de me ver dançar Quando toca essa sabe que enlouquece nessa Que eu subi e desço agora, vai ter que aguentar Sinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Sinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Eu mesmo vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Eu mesmo vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Sinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Sinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Eu mesmo vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Eu mesmo vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Eu mesmo vou jogando a bundinha Eu mesmo vou jogando a bundinha Eu mesmo vou jogando a bundinha Ele não pode me ver quieta logo, vem me provocar Didi seu safadinho gosta de me ver dançar Ele não pode me ver quieta logo, vem me provocar Didi seu safadinho gosta de me ver dançar Quando toca ela sabe que enlouquece nessa Que eu subi dessa agora, vai ter que aguentar Cinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Cinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Eu mexo, vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Eu mexo, vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Cinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Cinto de perna aberta, relaxo, jogando a boneca e Kiko Tá bom a beça surtada com as minhas colegas Eu mexo, vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Eu mexo, vou jogando a bundinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Vai ter que aguentar porque hoje eu tô soltinha Tchau, tchau.